Música Muito bom dia a todos, está no ar mais um programa Gente da Gente na sua telinha da TV Nordestina onde também você pode nos acompanhar nas redes sociais e nas plataformas digitais o nosso site é o www.tvnordestina.com.br o nosso canal do Youtube que você também pode nos acompanhar lá é o youtube.com.br tem o Facebook e o Instagram também que é o arroba tvnordestinaoficial sejam muito bem vindos e obrigada por nos deixar entrar na sua casa através da TV Nordestina bom dia a todos, mais um programa Gente da Gente, eu vou falar aqui com duas meninas lindas, cantoras da terra são gente da gente, a Verônica Rios e a banda AS Show com a Sueli Cabral e o Ailton, seu esposo meninas sejam muito bem vindas, é um prazer recebê-las hoje aqui no programa Gente da Gente muito bom dia Sueli, bom dia, é um prazer estar com você hoje aqui bom dia minha linda Jane, obrigado pelo convite a esse show estar aqui pela primeira vez desejando tudo de bom pra gente, né? Verônica Rios, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda obrigada Gianni, bom dia pra todos vocês, nossa, é um sonho de consumo estar aqui no sofá da Gianni Siqueira a casa é nossa, a sala é nossa Ailton também, muito obrigada, que é o parceiro e o esposo da Sueli Cabral da banda AS Show Ailton, muito obrigada pela presença de vocês e bom dia Obrigada a você, bom dia pra mim, né? Obrigada a você estar aqui nesse cenário maravilhoso tudo de bom, graças a Deus Obrigada Gente da gente, somos todos gente da gente como vocês sabem, eu sempre divulgo essa galera da terra eu divulgo os artistas e personalidades da terra numa forma de valorizá-los então eu estou fazendo isso com vocês hoje valorizando o trabalho de vocês que a gente sabe que a mídia atual está tão difícil está tão complicado de se divulgar o pessoal aqui da terra então o programa Gente da Gente vem com essa finalidade de divulgar os artistas da terra meninas, como é pra vocês cantar para um público que você, eu sei que vocês têm um público grande por onde vocês passam então como é essa relação de vocês com o público? Qual é a emoção de tocar para esse público? Sueli Cabral É muito bom a gente poder cantar para as pessoas e transmitir a música, a alegria através das melodias das músicas e a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para animar já abaixo de tanto sofrimento nesse nosso país é isso Verônica Rios, qual é a emoção para você cantar para um público tão grande por onde você passa? Nossa, para mim é sempre como se fosse a primeira vez e olha que já são quase 26 anos trabalhando com a música e vim hoje para aqui atenção, nervosismo quer dizer, acredito que a magia da música é isso ela está sempre inovada cada apresentação, cada público diferenciado a cada público você requer um repertório específico então assim, mais 26 anos aí com a mesma emoção e cantar e cantar até... até chegar a hora Até lá 26 anos de carreira, Verônica Rios Sueli, quantos anos de carreira? Eu comecei pequenininha meu pai era sanfoneiro aí eu fiz ainda algumas festas com ele e no meio do caminho eu conheci o Ailton me casei a gente começou a vida sem pensar nesse negócio de música e depois mais aquela vontade que ela permanece no coração da gente e ele investiu em tentar realizar o meu sonho e a gente está aqui já fazem 4 anos 4 anos tocando e cantando junto nos eventos, shows você falou do seu pai que era sanfoneiro e você começou a cantar com ele tem mais algum outro músico na sua família? na família de vocês, no caso Ailton também? Nosso filho, o sanfoneiro Mirim, Samuel ele está indo muito bem está tendo aulas com o professor Edgley Miguel e é um donato, né? já nasceu assim ele pega a letra da música assim pelo... só eu escutar ele já vai lá na nota certa e faz e é assim mesmo e por falar em Edgley Miguel sinta-se convidado que eu já falei com ele já convidei-o para participar do Gente da Gente Edgley Miguel o seu pai também, o Edmar beijo para vocês, abraço sintam-se convidados para virem participar do Gente da Gente também divulgando o trabalho de vocês como professor de sanfona que o Edmar também é, não é isso? é isso Ailton Ailton é o parceiro da Sueli por 4 anos, musical e na vida em geral vocês estão juntos há quantos anos? já há 25 anos estão juntos, casados há 25 anos e tem o Samuel e tem o Samuel que é o sanfoneirinho de vocês já está trilhando o caminho a carreira musical verdade, isso exatamente e como é que você faz essa relação, Ailton? o teu filho já está trilhando o caminho musical é, eu achei que puxou uma era do avô que qualquer música ele já escuta e já toca no sanfone Verônica obrigada, Ailton Verônica, tem algum parceiro musical também na tua carreira? o esposo, né? 25 anos de casado comecei fazendo shows infantis então, em 93 comecei a cantar em bandas aí a família dele é toda músico, né? na minha família há uns 5 anos atrás eu vim descobrir que eu tenho dois primos que são músicos também só o cabelo da minha família é aquela coisa eu sempre fui a ovelha negra porque poxa por que eu fui inventar de cantar de dançar alguma coisa, né? assim, ninguém tinha isso no meio artístico, né? eu até conheci Adriano Cazê e na família dele caí de cara com um monte de músicos, né? o grande mestre Severino Medeiros não posso deixar de falar nunca nele porque eu devo muito forró pé de serra a ele então assim ficou até impossível não cantar eu desisti várias vezes mas como? eu queria sair da música mas a música estava em mim então era dentro de casa tá no sangue, né Verônica? se não no meu do marido dos filhos da minha filha então neto sobrinho então assim eu fui muito abençoada em estar numa família musical em atuar na música até hoje 25 anos casada 26 anos na música já então assim é viver para cantar cantar e ser feliz que coisa boa então você poderia cantar uma música para a gente? vamos, né? hoje vou ter a honra de ser acompanhada, né? pelo Ailton Ailton, né? Ailton vai acompanhar você no teclado vamos lá, Verônica canta aí uma música aí vamos fazer um forrózinho das antiga? uma hora fica à vontade e não dá para cantar um forró? sentada, não dá? pois é vamos se levantar vamos dançar como você sempre faz muito bem canta e dança e encanta também por onde passa vamos embora olha o forrózinho aí, galera tudo certo pra sua volta preparei meu coração uma rede na varanda apnei meu violão tudo é só felicidade festa pra meu coração pois minha cara a metade está de volta que emoção pois minha cara a metade está de volta que emoção hoje a noite será nossa como é bom você voltar já mandei a solidão pra outro lugar não dá mais para ficar se tem você aqui tudo certo pra sua volta preparei meu coração uma rede na varanda apnei meu violão tudo é só felicidade festa pra meu coração pois minha cara a metade tá de volta que emoção pois minha cara a metade tá de volta que emoção hoje a noite é nossa como por você voltar já mandei a folha da outro lugar não dá mais para ficar sem ter você aqui eu confesso sem você não sei sorrir eita forrozão e o dia sim já começa o bondinho só no forró é gente da gente e simbora valeu aí verônica rios canta arrasa encanta e dança super bem também é um sucesso verônica rios você cantou pra gente cantou com sua linda voz você acha que cantar é um dom é eu fico entre dom e talento né acredito muito assim nos dons mas o talento ele prevalece né as pessoas dizem eu posso cantar todos podem cantar né mas tem o voz só que nem todos nasceram pra fazer do canto uma arte né eu ficava apaixonada quando vi um cantor das antigas ele cantava era belíssimo a forma como ele cantava e eu perguntei pra ele o que que eu tinha que fazer pra cantar como ele e ele me disse cante com a alma então ficou aquilo assim poxa cantar com a alma então mas é as vezes quando você canta e passa pras pessoas Diane você tem que passar a emoção né eu não consigo cantar a parada eu tenho que cantar movimenta tem que ser alguma coisa que mexa comigo porque ali eu deixo fluir deixa acontecer então cantar é um dom que vem de um grande talento e que todos poderiam fazer independente de praticar com o profissional não canta canta porque quem canta seus males espanta já é dito o ditado popular você além de cantar você toca algum instrumento musical ou Verônica já tentei de todas as formas já fiz de tudo mas o negócio é só cantar nem triângulo eu consigo na primeira então não entendi era só cantar então a dificuldade de quem só canta e não toca nada é a dependência por um músico viver eternamente dependendo de alguém para nos acompanhar e quem canta e toca o cara pode colocar o instrumento nas costas aí e se bora não tem que esperar por ninguém essa é uma grande vantagem do músico musicista muito bem a gente volta a falar daqui a pouquinho novamente com a Sueli Verônica e o Ailton daqui a pouquinho a gente volta a gente vai para o intervalo rapidinho fica ligadinho aí que eu volto já com vocês com gente da gente Tchau 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 Tchau